O Brasil inteiro com a gente, é na Paula! Abre dois o Brasil, um minuto para terminar o jogo! Um minuto! A Isa pegou! O Brasil vai ser campeão do mundo! Pode ser, Bolsonaro, que o Brasil vai ser campeão do mundo! A maioria dos atletas que hoje representam a cidade, começaram a praticar handball nas escolas. E a ideia desse projeto é justamente retomar esse trabalho. O levantamento que nós fizemos no ano passado foi que faltam não só professores, como alunos dentro das escolas que conhecem o handball. IHC, Indaiatuba Handball Club. O handball é praticado em Indaiatuba há mais de 20 anos. O IHC foi fundado no início de 2007 por atletas e ex-atletas da modalidade. O objetivo do IHC sempre foi fortalecer a modalidade em Indaiatuba e, consequentemente, na região. Em 2014, atletas, voluntários e técnicos do IHC realizaram um trabalho dentro de sete escolas públicas. O trabalho do ano passado foi possível graças à parceria que fizemos com as Secretarias de Esportes e Educação de Indaiatuba. Deu frutos, né? As crianças estão aqui hoje muito motivadas. Eu acho que foi uma parceria 100% de sucesso. Os técnicos do IHC deram aulas de handball durante dois meses para crianças das escolas públicas e alunos de um núcleo de educação especial. E concluímos o trabalho organizando um torneio de mini-hand que surpreendeu a todos. Essa participação foi muito proveitosa porque a gente pôde oportunizar os alunos mais movimentos, mais opções de vida, mais opções de trabalho em equipe. A gente viu a criançada toda animada, os pais fora de quadra torcendo, lutando ali no alambrado pela criançada e a gente quer fazer muito mais esse ano. Esse projeto vai durar oito meses. Para desenvolver, nós precisamos basicamente de três coisas. A contratação de profissionais que vão trabalhar dentro das escolas durante esses oito meses. A compra de material que serão doados para as escolas. E a realização do torneio, que envolve a alimentação dos atletas, transporte dos atletas e a contratação de arbitragem. Para fazer o handball crescer dentro dessas 30 escolas públicas, nós precisamos da sua ajuda. E é muito importante, para que o seu dinheiro seja utilizado nesse projeto, nós precisamos alcançar o nosso dinheiro. Então, nos ajude divulgando entre os seus contatos. E é muito importante, gente. Obrigado.